Konnichiwa minata, meu nome é Aileen, eu sou professora aqui na Perapera, curso online de japonês e hoje eu trouxe algo um pouquinho diferente, trouxe uma curiosidade a respeito de tipos sanguíneos no Japão mas não somente os tipos sanguíneos, são as personalidades do tipo sanguíneo que é chamado de Ketsueki Gata Seikaku esse é um dos nomes, tem muitos outros, mas esse aqui é o mais basicão de todos que seria Ketsueki Gata, é o tipo sanguíneo, Ketsu é sangue eki, não é estação nesse caso, é o líquido, o fluido e Gata é o tipo, então tipo de sangue e Seikaku é personalidade, Se é de natureza esse Kaku é de característica, então uma característica natural, sua personalidade e a gente sabe que os tipos sanguíneos são A, B, O e AB pelo menos são os mais conhecidos, dizem que tem outros também enfim, então o que significa essa personalidade do tipo sanguíneo, as personalidades no Japão, na Coreia também, principalmente nesses dois países essa teoria de que existem personalidades de acordo com o tipo sanguíneo é muito difundida por lá assim como aqui para o ocidente a gente fala mais de horóscopo essas coisas de signos, alinhamento de planetas, enfim, essas histórias não é exatamente uma ciência, então isso que eu vou falar aqui aqui a gente vai ter então a teoria, vejam aqui no cantinho tem um pequeno guia a teoria base, no que é baseada essa teoria as características do tipo A, hoje eu vou falar do tipo A somente nos próximos vídeos eu vou falando de cada tipo, então serão quatro vídeos no total e com exemplos de algumas personagens de anime, principalmente que tem esses tipos sanguíneos, dependendo de cada um que eu for falar começando aqui, rapidamente sobre a teoria, é bem interessante e a base científica, vamos dizer para montar essa teoria dos tipos sanguíneos das personalidades do tipo sanguíneo Ok, então a gente tem aqui a teoria de que cada tipo sanguíneo indica determinados traços de personalidade então são traços de personalidade, alguma característica que é mais marcante em alguns, dependendo do tipo sanguíneo vai ter algumas características mais proeminentes, outras menos enfim, vai ter esses traços, ela não vai te definir ela não define a sua personalidade, ela vai indicar, deixar mais claro para você que você tem certas características, traços de personalidade que são mais proeminentes então é uma pseudociência, por isso que eu estou tratando como uma curiosidade tem muitos estudos, mas não é algo que é validado por estudos acadêmicos, científicos não é pela academia, está validado não, é uma pseudociência, assim como horóscopo então não levem tanto a sério, é mais por curiosidade então é uma pseudociência e não define a sua personalidade ela só vai indicar alguns traços então são esses traços mais a sua experiência pessoal que vai definir a sua personalidade a gente não nasce com características prontas tem certos traços que vão indicar quais caminhos que você vai é mais provável que você vai tomar na sua vida mas se você junta isso com toda a sua experiência pessoal você vai alterando algumas coisas isso que é tudo a experiência de vida e a pessoa mais, assim, que ficou mais conhecida por estudar mais a fundo essa teoria por, de certa forma, criar é essa pessoa, é um jornalista chamado Masahiko Nomi ele escreveu vários livros isso na época, ainda no século XX 1900 e pouco ele já escreveu vários desses vários livros e alguns desses estão aqui então, só falando um pouco rapidamente da linha do tempo lá para 1926 tiveram alguns estudos iniciais mas foram descartados por alegar um pouco de racismo por falar que o tipo sanguíneo e tal é melhor para esportes começou a ficar um pouco complicado e aí, durante esses anos teve um pouco desses estudos por uma outra pessoa um outro estudioso mas foram interrompidos aí, depois que esses estudos foram interrompidos esse Masahiko Nomi ele reavivou esses estudos e ficou por muito tempo veja que a primeira publicação foi lá para 1970 71 e aí, a partir desse primeiro livro ele começou a popularizar essa teoria caiu no gosto do pessoal assim, nossa, meu tipo sanguíneo é mais desse jeito claro que assim, não foi do nada todos esses anos ele ficou estudando comportamentos avaliando foi muito empiricamente ele era bem atento a como as pessoas reagiam a certas certas situações e ele foi anotando isso fazendo essas criando essa teoria de que o tipo A é um pouco mais X ou B e tal e aí ele começou a ver que tinha um certo padrão e vai começando a criar a teoria aí, então, depois da década de 70 ficou bem popular e até hoje é muito popular e assim como no Brasil que você vê que nem todo mundo leva a maioria das pessoas não leva tanto a sério o horóscopo, essas coisas é mais curiosidade ai, meu Deus e no Japão, mesma coisa então, muita gente gosta de acreditar nessa forma de certa forma porque realmente bate algumas coisas algumas características e aí muita gente ainda leva muita gente leva a sério e aí pode até acontece um pouco de bullying essas coisas, né? sempre acontece enfim todo país todo ser humano é assim começa a levar muito a sério as coisas e aí ai, Muti aí existem os traços quais são esses traços? eles são baseados em que? não é não é que eu não vou falar especificamente de uma característica mas são traços mais gerais que vão definir algum tipo de personalidade tá? então, existe esses cinco fatores de personalidade que é estudado mesmo pela psicologia são chamados de Big Five estudantes de psicologia conhecem muito bem isso aqui são esses cinco fatores aqui que é a extroversão a conscienciosidade nossa que palavra grande é neuroticismo ai meu Deus neuroticismo que você gosta amabilidade ai, eu até desfocou o negócio aqui amabilidade e abertura para experiências né? o gatinho tá aqui vocês não tão conseguindo ver mas ele ele tá aqui e aqui ó então são esses cinco fatores eu vou explicar o que é cada um deles nossa, não tô enrolando demais aqui extroversão o que é extroversão? é a tendência meu Deus ele tá sentando no teclado primeiro o que é extroversão? extroversão é a tendência para se sentir energizado ou esgotado na presença de outras pessoas então extroversão ou introversão não tem nada a ver com assim ah, uma pessoa que fala muito ou a outra que é tímida não tem nada a ver é assim se você na presença de outras pessoas você se sente você se sente energizado você volta pra casa e fica nossa, muito bom eu saí com as pessoas eu encontrei ou então você chega em casa nossa, esgotado que você precisa um tempo só pra você pra recompor suas energias você doa mais energia do que você recebe tá? isso que é extroversão ou introversão aí a conscienciosidade é uma tendência para um tipo de comportamento mais planejado ou espontâneo então se você é de um tipo mais chega nos lugares e faz o que dá não combina muito bem ou começa a trabalhar sem planejar muitas coisas ou então você planeja direitinho pra evitar problemas lá pra frente então tem muitos tipos de pessoas mas um por um lado ou pro outro neuroticismo é a tendência para ser mais reativo ou menos reativo às situações de estresse então você é daquelas que aquelas pessoas que já se explode ou então que fica meio pensativo não age com impulso e a amabilidade é a tendência a ser mais compassivo ou mais crítico em relação à harmonia social então tem aquelas pessoas que preferem manter a harmonia social acaba sendo até mais compassivo não fala muitas coisas para evitar problemas ou então aquela que não tá nem aí fala o que tem que falar é crítico e desconfia não pensa tanto na harmonia social depende a cada momento acho que melhor um ou outro e temos a última que é a abertura para experiências que é um interesse em experiências mais imaginativas ou mais convencionais ou cautelosas então aquelas pessoas que arriscam mais ou as que preferem ficar mais no campo conhecido na zona de conforto qualquer um das características não tem nada de ser positivo ou negativo não tem nada a ver são características de cada um a gente tem tendência a ser mais de um lado ou de outro ou mais no meio então isso tudo que vai formar nossas características e a nossa personalidade de um modo geral hoje eu vou falar só do tipo A pessoas que tem sangue tipo A quem aqui é sangue tipo A eu não mas eu vou falar então do e-gata no japonês se chamam de e-gata e de e-i mesmo gata é o tipo todo mundo é gato quando é tipo A quer dizer qualquer tipo gata ok então tipo A eu trouxe uma historinha é um hábitum coreano aí eu traduzi aqui coloquei umas palavrinhas uns adjetivos que definem os principais que definem cada tipo o tipo sanguíneo é muito divertido isso aqui é uma historinha falando sobre exatamente os tipos sanguíneos vamos lá o tipo A ele tem uma forte tendência a cumprir as leis as regras eles preferem viver sob regras são certinhos honestos sinceros vejam pelo desenho aqui existe um formato o que ele faz ele se encaixa enquanto que o B o B ele é o contrário do A então muita coisa que vocês virem no A vai ser meio que o inverso mais ou menos o contrário do A vai ser o B não tudo claro então é aquela pessoa mais correta certinha honesta sincera prefere viver sobre regras do que ser mais transgressor então é uma pessoa madime 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 é exatamente isso ser certinho ser honesto ser sincero fazer as coisas do jeito que tem que ser como se espera que tenha que ser e também tem uma vida estruturada planeja as coisas são meticulosos e preferem planejar planejar tudo para evitar desgastes futuros você conhece alguém assim? é uma pessoa que planeja tudo consegue organizar a vida de forma a evitar que a minha sua frente pode acontecer um problema então vou guardar dinheiro pessoa que pensa muito em aposentadoria conhece gente assim? essas pessoas são meticulosas né? é kichomen kichomen né? esse é o adjetivo para ser meticuloso né? regradinho assim kichomen né? aqui ó faz lista para ir no mercado conhece gente que faz lista compra bonitinho e aí eles preferem tarefas rotineiras buscam estabilidade em tudo então normalmente acabam tendo trabalhos né? empregos que nem que seguem uma rotina né? não tem muitas surpresas porque a pessoa sente que está no controle né? busca estabilidade né? temos a clássica história da cigarra e a formiga formiguinha trabalhando bastante né? a vida passando um segundo e o B está lá 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 que coisa não? então continuando aqui tem mais coisinhas eles são extremamente cautelosos ao começar algo novo vai começar uma tarefa nova não se joga né? para fazer ah vamos ver beleza não analisa fica pesquisando melhor preço não compra de primeira assim né? prefere assim hum eu quero aquilo não vai no site procura lá o melhor preço vê opiniões de outras pessoas né? avaliações de cliente ou até para relacionamento né? demora para engatar ou para realmente né? se doar vamos dizer são indecisas né? vacilão esse vacilão não é aquele sentido mais popular né? de falar se é o vacilão não é uma pessoa que vacila mesmo né? que titubeia vamos dizer assim né? é chamado de yujufuda yujufuda é a pessoa indecisa que vacila né? titubeia então aqui ó hum tá vendo se é seguro tac tac batendo né? isso aqui eu peguei do anime é engraçadinho ou vai descer claro que não é literal isso aqui né? tá falando de experiências né? demora para dar o primeiro passo medroso né? cauteloso mania por limpeza vocês conhecem alguém assim? quero saber escrevam aqui nos comentários para saber se não só conheço alguém assim ou eu sou assim mania por limpeza ai ó o B tá aqui tipo do contrário né? com gatinho no colo eles são muito atenciosos e conseguem entender bem os outros ah tá tudo bem chora o quanto quiser só não babe nossa meu gato tá querendo entrar aqui então eles são muito atenciosos né? tem essa empatia conseguem entender muito bem os outros né? o problema dos outros mas eles têm dificuldade em lidar com mudanças drásticas e com tensões nas relações sociais né? então acontece algum problema com seus amigos sei lá com a família não consegue tomar uma decisão falar assim beleza vamos fazer isso então fica titubeando aí ó aí vem o negócio de ser vacilão né? de ser não consegue tomar aquela atitude né? e se vem uma alteração muito drástica né? uma situação hum demora pra agir sofre muito né? é um pouco mais difícil de lidar com essas mudanças e aí continuando não deixe as coisas pela metade hum você conhece gente assim não quer perder tempo nem tomar o tempo do outro isso aqui é muito uma pessoa muito que considera o outro né? isso é muito bonito nessas pessoas então não deixe as coisas pela metade né? tem que fazer até o fim aí vem aquele negócio de ser meticuloso que de homem cachias cachias né? não quer perder tempo nem tomar o tempo do outro né? então assim tanto eu eu quero fazer minhas coisas eu se eu fosse tipo ah né? eu quero fazer as coisas no melhor tempo possível o máximo que eu puder é fazer tudo né? e não tomar o tempo do outro então acaba até às vezes é fazendo pelo outro tem dessas também é e podem ser pessimistas em relação ao futuro e perfeccionistas ao se preparar com antecedência conhece gente assim olha eles vão viajar aqui ó e vão ser só dois dias que cachias né? tá indo pra um abrigo de emergência ele colocando tudo aqui a raça humana pode desaparecer olha as coisas que a pessoa pensa né? claro que isso aqui é um exagero mas assim a pessoa faz a mala direitinho não soca as coisas só coloca lá dobra bonitinho separa cada peça assim a calça a camisa quantas meias sei lá leva tudo pensa tudo o que pode precisar e tá precavido né? a raça humana pode desaparecer então eu tenho que ter lá o meu todinho uma meia de troca né? uma cueca uma calcinha e o B assim ai meu Deus vão ser só dois dias né? ai ai ah e tem a ver assim né? com a história da cigarra e da formiga né? pessimistas em relação ao futuro então tá lá né? se preparando trabalhando que nem condenado pra juntar dinheirinho né? pra ter comida pro inverno né? a história da cigarra e da formiga então tipo é mais ou menos assim aqui a última parte tá? trabalha bem em equipe né? e é pontual isso aqui nossa isso é clássico trabalha bem em equipe porque é aquele negócio né? de quer fazer direitinho quer fazer por completo no melhor tempo possível e não quer atrapalhar o outro né? então são ótimos ótimos trabalhadores gente que você pode confiar e são pontuais não atrasam e que mais? eles são gentis né? shinseつe shinseつe é um gentil ser gentil e evita conflitos né? então aquele negócio de amabilidade a pessoa evita né? que gerar uma tensão social né? principalmente porque ele não sabe lidar direito com isso é... então ele acaba sendo gentil não critica tanto né? enfim evita conflitos né? exatamente isso é pouco assertivo né? então ele não vai falar assim não, mas eu já fiz isso aqui isso não vai ficar mudando tudo que eu planejei quem faz isso é o abelha então ele fica ah tá então eu vou mudar tudo ele acaba sendo muito complacente nesse sentido e ele se preocupa com o que os outros pensam de si esse é um ponto muito crítico até né? porque é... acaba se preocupando tanto com o que que eles estão pensando de mim né? com a crítica do outro que acaba né? sofrendo demais e acho que esse é um dos pontos mais é... ruins né? do tipo A de acordo com essa teoria né? que eles assim eles sofrem muito são muito pacientes né? eles tem um controle emocional excepcional consegue segurar todo o que lá ah não explode né? aquele negócio de neuroticidade não explode na hora ele guarda tudo pra si suprime as próprias emoções e desejos né? acaba controlando demais o dinheiro não compra as coisas que gostaria de comprar porque ah não tem que pensar no futuro e se machuca emocionalmente mais que os outros tipos sanguíneos né? então ó aquele tá meio que assim nossa depois no fim do dia fez tudo que tinha que fazer é... ouviu coisa que não deveria ter ouvido e fica lá em casa aí vai pra pra sauna ali se aliviar mas não é capaz de assim ah soltar os cachorros em cima dos outros pode até acontecer claro ninguém é de ferro mas é menos provável ele tem menos tendência a fazer esse tipo de coisa o do tipo A tá? de acordo com essa teoria claro então tem essas características né? ser pra tomar decisão são certinhos majime majime faz tudo né? e kichomen porque são meticulosos prepara tudo pra evitar problema né? tem tudo a ver com com isso aqui né? mania por limpeza não gosta de ter é... alguma coisa que pode tirar você do controle né? então são pessoas normalmente controladoras não no mau sentido né? mas querem estar no controle da própria vida isso é importante também mas acaba sendo controlando o outro também alguns exemplos né? de personagens de anime eu trouxe só de anime é... isso aqui é interessante culturalmente é muito interessante que os criadores de anime e mangá eles criam personagens com tipo sanguíneo ou seja né? tá tão ligado assim na... é popular né? na vida do japonês que eles criam os personagens já com essa característica né? do tipo sanguíneo então quando a gente começa a analisar vê que nossa é muito óbvio que esse é tipo A esse é tipo B então é muito interessante vejamos alguns vocês conhecem? primeiro é o Kiloa o Kiloa né? do Hunter x Hunter adoro ele é bem assim né? sério ele até parece um pouco AB mas ele é A ele é o oposto do Gon né? que é todo né? atirado assim atirado de impulsivo né? impulsivo e esse aqui demora pra tomar uma decisão mas ele é super né? com pouca idade já era profissional assassino enfim Anami também navegador super né? chopper chopper sei lá nunca imaginei mas Yagami Light Light Yagami né? tudo chegou a ser um escopato né? seria o que sei lá a Hinata toda certinha também o Shun do Cavaleiro do Zodíaco Shiryu também eles são todos muito certinhos né? vamos dizer claro que assim eu tô generalizando né? Orumaito né? o All Might do Boku no Hiro Levi lindo do Attack on Titan e a Sailor Mercurio né? a Ami Mizuno ela também é a inteligente que faz tudo mas você vê que ela parece uma panela de pressão né? vai aguentando aguentando então é a inteligente que faz tudo certinho né? que todo mundo acha que dá pra contar com ela né? aquelas coisas mas cada um tem uma uma personalidade de certa forma só tem traços que convergem né? alguns alguns pontos convergem ok? você conhece alguém que é tipo A e que parece com isso ou que não tem nada a ver eu conheço gente que é A e não tem nada a ver com isso né? e conheço gente que é outro tipo e parece muito isso aqui então assim é uma teoria que acho que pega a maioria das pessoas mas não todo mundo então me digam aí nos comentários se você conhece alguém desse tipo tá? e se você também é e aguardem o próximo que eu vou falar do tipo B depois o O e depois o AB ok? muito obrigada por ter assistido espero que tenham gostado deixem o seu like se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram e se quiserem conhecer o nosso curso isso aqui é mais uma aula de curiosidade mas a gente tem um curso de língua japonesa também então tá com todas as coisas as informações aqui na descrição arigatouzenmashita mata ne